E aí pessoal, Domingão, aproveitando aí para fazer algumas coisas atrasadas, como vocês viram no vídeo de ontem, terminei de fazer o oitão, e agora eu vim aqui na área onde tem o açude, primeiro, que eu tenho que arredar a manga, para mim vir aqui gradear, passar gradeador, porque eu tenho que plantar essa área aqui, fazer pastar dessa área, segundo, no caso eu vim aqui para fazer esse serviço de afastar a manga, segunda coisa, eu vim aqui para dar uma olhada no açude, ver se ele resolveu fazer alguma coisa, já estou olhando, já estou vendo, e a resposta é não. Então assim, ó, nessa semana que passou, olha os peixinhos ali, e é um peixe esquisito, que peixe será que é? Viu, está cheio de coisa aí dentro, tem uns peixinhos, tem uns peixinhos pequenininhos nadando ali, não, muitos não tem. Ah, veio pela mangueia, né, veio pela mangueia, mas enfim, o assunto não é esse. Deixa eu ver aqui se está saindo água, saindo ar junto, continua saindo água normal. Aqui, ó, acho que do lado de cá fica melhor para mim mostrar. A água mais uma vez subiu até nesse ponto aqui, ó, faltava aí menos de um metro para o açude encher. Faz alguns dias, está chovendo, mas está dando só garoa, sabe? Então parou de verter água ali de cima, parou aquela quantia de água que ocorri. Querendo ou não, aquela água estava abastecendo aqui, e é aquilo que eu falei. Talvez essa água de cima, ela passe por baixo, enquanto ela está passando, a água do açude não ia descer. A partir do momento que a água do açude parou, vamos dizer que aquela água de cima parou de passar, essa água ficou com um lugar, essa água do açude pressionou e desceu. Resultado, o açude baixou mais de metro, o açude subiu, eu até fiquei animado por causa que ele tinha passado do último nível que ele tinha vazado, que aparece água lá embaixo. Só que ele baixou, 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 baixou e já é. Então assim, estou falando aqui para vocês, eu não sou desistido das coisas, só que eu não vou mais perder tempo aqui nesse assunto. Eu não vou mais perder tempo. Teve gente que me sugeriu várias coisas, uma dessas coisas é aquele selo a tanque. Aquele selo a tanque que eu estava olhando, ele é uma coisa indicada para água de até um metro e meio de coluna de água. Esse açude aqui vai dar três metros de coluna de água. Lá, aquele valor que eles passam. Então, se torna muito caro. Eu vou gastar, para mim jogar em todo esse açude aqui, eu tenho que aumentar a dosagem, né? Para mim jogar em todo esse açude aqui, eu vou gastar uns quatro, cinco mil reais. Não é uma coisa que eu acredito que realmente vá funcionar. Então, não vou seguir por isso daí. Esse negócio de jogar adubo de aviar, jogar CEA, jogar coisa nesse sentido. Eu conversei com alguns que fizeram, isso é uma coisa que demora. Eu não tenho tempo de estar mexendo com isso aí agora, como eu falei. Então, eu não vou mais ficar fazendo isso daí. Vou deixar essa água correndo aqui dentro, vou deixar. Até eu estava falando que eu ia tirar essa manguia aqui, eu estou olhando aqui. Acho que eu vou gradear até onde ela está, depois eu só arredo um pouquinho para baixo. Senão, eu tenho que puxar ela ali, depois puxar de volta para cima aqui. É, eu não vou ficar fazendo isso. Enfim, eu não vou optar por esse tipo de coisa. Eu sei que se eu colocar aquela manta, aquela lona aqui dentro, eu vou ter um reservatório de água. Onde não vai infiltrar água de maneira alguma. A água não vai ser absorvida pela terra. Porque mesmo que não infiltre, a água vai ser absorvida pela terra, boa parte. E quando der uma seca, vai baixar. Aqui, se eu colocar aquela membrana, aquela lona grossa própria para tanques, eu vou acabar com esse problema. Eu vou vedar isso daqui completamente. Isso aqui vai virar uma piscina. Ou melhor, uma caixa d'água. Como eu já tenho aberto lá, eu vou tirar essas pedras devagar. Quando me sobrar um tempo, eu vou vir aqui, vou estelar essas pedras. Vou tirar para baixo. Vou deixar da condição para o baranco ficar plano. Porque não pode ter, para não furiar a lona, né? Tipo, ele tem que ficar prainho e tal. E assim que for possível, eu vou colocar a lona aqui. Vocês podem ver ali, tem um sinalzinho. Ele está baixando todo dia um pouco. Não é que ele chegou aqui e parou, não. Agora ele começou a descer de tantinho assim por dia. Tem uma lâmina lá em cima, tem uma lâmina ali e agora ele está embaixo. Ele vai acabar, vai secar, secar. Eu acho que não seca. Eu acredito que ele vai manter uma quantidade de água aí dentro. Só que é pouco, né? É pouco. Então o que eu vou fazer? O açude vai ficar abandonado do jeito que ele está aqui. Se tiver, eu vi que tem peixe entrando ali. Esses dias eu já tinha visto lambari entrando pela mangueia. Deixa que entra, deixa que entra. Depois eu vou largar uns dourados aí dentro. Na verdade vai secar, né? Porque a hora de colocar a manta, isso aqui vai ter que estar seco. Então nem vai ter nada. Deixa que a vida flua aí dentro. Por enquanto. Vai saber. É que tem esse detalhe. Vai saber quando que eu vou fazer isso. Porque assim, não é uma coisa barata. Eu fiz um orçamento na semana passada. Com uma empresa que... Eu não vou pegar uma empresa que mande a lona. Essa empresa, ela manda a lona. É do tamanho do tanque. A gente tem que instalar. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. A hora que eu for colocar, eu vou pegar uma empresa que vem aqui instalar pra mim. Que faça esse serviço de fazer a instalação dentro do tanque. Que dê a garantia da instalação. Seja uma coisa bem feita. E depois eu faço uma cerca tudo ao redor, com tela. Pra não entrar bicho aqui dentro. Pra não entrar desde pato, ganso, cachorro, o que for. Não quero que entre. Porque eu sei que nos trajetos deles saírem na beada, eles acabam rasgando o lona e ficando a lona. E eu não quero isso. Daqui vai ser um reservatório de verdade. Eu não quero um reservatório de água. Não pra beber, mas água pra propriedade. Porque isso aqui, desde que eu fiz... Isso foi antes de fazer o poço artesiano. Porém, isso não muda muita coisa. Eu fiz esse açude pensando nele ser um reservatório de água. Ele não dá exatamente um milhão de litro, mas... Dá novecentos e tantos mil litros. Vamos dizer que dê um milhão de litro. Eu posso até dar uma aumentadinha nele. Até lá pra fechar um milhão de litro, aumentar a beada aqui. Lá ele é mais alto. Então talvez levantar o baranco do lado de cá. Trazer um pouco mais. Pra realmente caber um milhão de litro. A conta que eu fiz foi que caso acontecesse uma seca. Que acabasse a água daquele... Daquele corrigozinho que corre aqui embaixo. Que é o que tá trazendo água aqui dentro. Eu teria água pra mais de um ano. Pra as vacas beber. Se eu tirasse água daqui. Claro que isso não é uma coisa. Que hoje eu tenho o poço artesiano. O poço artesiano já vai... Já vai ser essa salvação. Eu não vou precisar tirar água daqui. Mas se eu precisar tirar água daqui. Eu vou tirar água aqui de dentro. Eu tenho essa opção. Vamos dizer assim. É uma segurança a mais que a gente tem. E a gente tem que trabalhar... A gente tem que trabalhar pensando o melhor. Mas a gente tem que tá prevenindo pro pior também. A gente tem que tá prevenindo pro pior. O tempo tá voltando ao normal. As chuvas começaram. As chuvas de verão. É coisa que faz dois anos que não tinha. O clima já mudou. Provavelmente agora a coisa vai se endireitar pra nós aqui. Mas nós passamos por uma situação feia. E se eu tiver um reservatório desse tamanho aqui. Com água. Que seja pra irrigar minhas mudas de fruta lá em cima, por exemplo. Se eu não posso tirar água do rio direto. Eu tenho a opção de jogar água direto do rio lá em cima. Mas... Que seja... Vamos dizer que seque esse riozinho. E aqui eu tenho a água pra irrigação. Pra jogar lá em cima. Pra regar minhas plantas. Pra regar a horta. Sei lá. Tem várias coisas que podem ser feitas com essa água. Então... Por isso que... Eu não tô chutando balde. Eu não tô abandonando o açude. Ah, não quero mais saber. Se eu fosse fazer isso... Eu ia tampar esse açude aqui. Transformar isso aqui tudo numa área de lavoura. Não vou. Não vou. Porque aqui, primeiro... A água vem até aqui por gravidade. Então a partir do momento que eu isolar isso daqui. Eu não vou ter gasto pra água vir até aqui. Porque eu já tenho a manguia. E eu já tenho o buraco feito. Então eu não vou ter gasto pra água vir até aqui. Eu posso até fazer um açude mais pra cima. Ah, desmancha aqui. Faz um mais pra cima. Eu não tenho garantia que lá em cima a água vai segurar. Então por que que eu vou perder o serviço que foi pra abrir esse buraco. Que foi gastado aí um meio dia de máquina aqui dentro. Pra tentar uma coisa que não é certa. Será pra mim desfazer daqui? Pra fazer mais pra cima? Pra colocar... Pra... Pra não ter certeza. Às vezes vai ter que colocar a lona lá em cima também. Do que que me adianta? Aí vem aquela questão lá em cima. Pra mim tocar água pra dentro dele. Eu vou ter que ter um motor tocando água pra dentro dele. Então... Se torna inviável fazer isso. Por isso que eu vou manter esse açude aqui. Vou deixar a água correndo aqui dentro. Isso não interfere em nada. A água entra aqui. Daqui ela vai descer. Ela vai voltar pra dentro do... Do corrigozinho ali embaixo. Até... Eu por verdade tenho vontade de descer ali. E andar no baranco. Ver se eu acho aonde é que a água cai lá. Porque o corrigozinho tá no nível da... Da laje, né? Então em algum lugar ali na parede do... Da sanga. Deve de ter um local onde essa água tá descendo. Não é possível que não tenha. Mas eu não tenho tempo pra mexer com essas coisas. Uma hora dessa eu quero descer lá, olha. Uma hora dessa eu quero descer lá, dá uma olhada. Mas enfim. É... Eu não tô abandonando o açude. Só que... Eu também não vou atrás dessa lona. De colocar essa membrana já. Por causa que eu tenho outras prioridades. Eu tenho outras prioridades. Essa água aqui ela vai me servir muito mais num futuro. É... Eu tenho uma... Eu vou usar um exemplo. A minha... Uma prioridade. É botar a bomba no meu poço artesiano. É tocar a água lá pra cima. Isso é uma prioridade muito maior do que o... Ter o açude. É... Eu dar um jeito ali de... De construir a minha casa. É... A Mr. Bahia. Eu tenho outras prioridades na frente. Coisas que eu tenho que fazer na frente. Antes de eu investir aqui. Isso não significa que eu não vou investir aqui. Por mais que seja um valor alto. 16 mil. Não sei se eu falei antes. Mas acho que eu até falei. Que eu fiz o orçamento. 16 mil e 600. A empresa mandava... A lona pra gente aqui. Eu não sei se é com o frete junto ou mais o frete. Mas 16 mil. Vamos dizer que pra instalar. Vai lá mais 2 mil. Uns 18 mil. Vamos dizer assim. Que fosse um negócio instalado. No momento não é uma prioridade pra mim. A partir do momento que eu tiver... É... Que eu tiver feito as coisas que estão na frente. Na fila. Porque a gente tem uma fila do que fazer. Isso é um fato. Aí. Isso aqui vai se tornar uma prioridade. Aí eu vou fazer isso daqui. Por enquanto. É isso. Por enquanto. O açude. Tá abandonado. A gente tem que ter. Essas prioridades. Eu sei que. Vai saber. Às vezes pode acontecer. Ó. Mais um peixinho ali. Pode acontecer. Isso aqui parar de vazar. Pode. Pode. Pode que com o tempo pare. Mas. Se não é peixe. Isso aí é outra coisa. É alguma coisa comendo peixe. Não é peixinho não. É uns bichinhos na água. Nossa senhora. Tá cheio de larva de mosquito aqui dentro. Criatório de mosquito. Não. Aqui se largar uns peixes aqui. Eles passam mal. De dentro de comer. Ai ai. Gente do céu. Não viram criatório de mosquito. E dentro mesmo. Vai fazer o que? E pior que esse clima mesmo. Olha ali ó. Eu tô achando que é peixinho. Mas é uns bichos esquisitos. Ó. Que bicho estranho. Ele tá comendo. Ele tá comendo as. As. Larvinha de. De coisa aí. E eu achando que é peixinho. Peixinho zoio. Não sei se vocês estão vendo aí. Não dá de ver pela. Pela câmera. Mas tem um bicho ali. Parece um peixe esquisito. Ah isso daí. Uma. Olha a quantia. Tem libelo lá dançando. Aí vai saber se isso aí. Realmente é. Vai saber se isso ali. Não é as ninfas de libelo. Diz cara. Porque tem umas coisas aqui. Não parece ser de mosquito. Mosquito é um negócio alongado. Ah. A vida vai. Se criando aí dentro. É melhor no quinto da dengue. Gente. Aonde tiver uma água. Aonde tiver um açude. Alguma coisa. Lá em cima. Naquele banhado. Por exemplo. Aquilo lá. É cheio de mosquitinho. Desse jeito. É. Lá. Na natureza deles. É o negócio deles. E eu acho que aquilo ali. É uma ninfa de libelo. E ela tá dele. Comer os. Os bichinhos. Ah. É cheio de libelo aí. E a gente sabe que a libelo. É um bicho que. É um inseto que. Que come. Que come. Essas outras coisas. Ele tá ali. Ele tá caçando. Esse treco. Ele tá caçando. Tá comendo. Tá se alimentando. Ó. Os libelos. Quando ela bate a bunda. Na água. Ela tá botando ovo. Então. É tudo. É um ciclo. Tem. Tem. Bicho aí dentro. Tem bicho aí dentro. Mas tem as libelas. Tem as outras coisas. A partir do momento. Que tiver peixinho aí dentro. Que eu já vi. Lambaria aqui dentro. Mas. Esse que eu tava falando. Antes ali. Não é. Olha lá. Mais um. Daqueles. Tréculas. Só que menor. É. A população vai se controlando. Só o ambiente deles. Na terra. Teve uns vídeos ali. Uns vídeos. Do açude. Ah. Isso aqui vai virar um criatório. De inseto. Ah. O banhado lá em cima. Que deveria tampar aquilo lá. Porque aquilo ali. É lugar de proliferação. De mosquita adendo. Pode que seja. Mas. Não é assim que funciona. E uma que você tampar aquilo lá. Dá um pepino. Que isso aí não faz. E dá o tanto. O tamanho do pepino que dá. Mas enfim. Tô aí jogando conversa. Como eu falei. Isso aqui vai ficar parado. Por enquanto. Como eu falei também. Tem a possibilidade disso aqui. Começar a encher. Por conta. Tem. Por isso mesmo. Que essa manga vai continuar aí. Eu vou continuar passando aqui. De vez em quando. Dando uma olhada. Não vou aterrar o açude. Mas. Isso aqui vai ficar parado. Até o momento que. Isso aqui. Tiver na frente. Na fila. Pra mim fazer a proteção. Se alguma empresa. Tiver interesse. De fazer uma divulgação boa. Fazer uma parceria. Pra colocar as bonas. Tamo à disposição. Se não. Eu vou comprar. Comer o dinheiro. E não vou divulgar porra nenhuma. Porque vai ser meu. Eu simplesmente. Eu vou colocar o produto aí dentro. Dá dó. Dá dó. Eu gostaria. Que ele tivesse segurado a água. Que eu pudesse largar os peixes. Eu não vou nem trazer. Falei que ia secar o açude lá. E trazer as tilápia aqui. Não vou fazer isso. Trazer aí. Pra ver. Elas morrer. Aí dentro. Não vou. Deixar as lá. Deixar as lá no outro açude. Beleza meus amigos. Vamos em frente. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.